Canto Pela Paz 2019 E nós estamos aqui nessa atmosfera de adoração, nesse dia tão lindo E recebendo aqui Jonas Vilar, seja bem-vindo Que alegria, alegria muito grande estar aqui no Canto Pela Paz 2019 Aqui, gente, de fundo, tá aqui a multidão E, cara, tenho certeza que esse é um dia memorável pro povo de Deus, né? Na cidade de São Paulo, estamos felizes É isso aí, e como é estar aqui mais nesse ano? Cara, pra mim é uma alegria, como eu te falei Na verdade é a primeira vez que eu participo do Canto Pela Paz Então imagina só como é que está o meu coração, estou feliz demais Poder também cantar esse estilo setanejo que o pessoal gosta muito Então a galera vai hoje, com certeza, vão pular bastante, vão dançar bastante Estamos aí na expectativa daqui a pouquinho entrar no palco Isso aí, e aí Johnny, está aqui com a gente? A expectativa está batendo forte, então, no coração Sempre, sempre Você sabe que toda vez, eu acho que o cantor não pode perder isso, né? Sim Nervoso eu não fico mais Mas aquela expectativa, aquela ansiedade Jonas Vilar é pioneiro na música gospel É do sertanejo gospel, na verdade Ele é pioneiro, Bruno, aí ele faz sucesso As músicas dele, é sucesso na Feliz FM Incrível, né? Quão grande és tu? Tem Primeiro Reino Tem várias músicas Primeiro Reino vai rolar aí Vai rolar? Vai, vai Não pode faltar não, São Paulo Qual a expectativa que você está da galera? Não, eu tenho certeza que a galera vai cantar muito Vai pôr a galera pra dançar Mateus capítulo 6, versículo 33 Diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o Reino de Deus Então essa canção é entregar essa mensagem Pra galera que está aí Buscar o Reino de Deus Principalmente nesses dias tão difíceis Que é esses dias que nós estamos vivendo hoje Isso E o Canto pela Paz hoje Ele está com a campanha com o bullying Contra o bullying, né? Viu isso, Bruna? Cara, isso é terrível O bullying não é legal O bullying não é brincadeira, né? Verdade E o que você acha disso, Jonas? Eu acho que é um trabalho sensacional Haja vista que, eu tenho certeza Que mais de 90% de todas as pessoas Deve ter sofrido algum ataque nesse sentido de bullying, né? Eu, quando eu era mais novo Na escola, lá no Nordeste Eu nasci no Nordeste Aqui em São Paulo não teve tanto Mas lá no Nordeste A molecada brincava muito, zoava muito E o meu nome Meu nome é Jonas Vou te dar uma inédita aqui Que eu nunca falei na minha vida, cara É inédito É inédito Eu nunca falei Presta atenção, hein, gente? O meu nome é Jonas Micharlane Vilar Então, o Micharlane, cara Mas eu não vou nem te falar Não vou nem te falar o que zoava esse nome Não vou nem te falar, cara Então, era bullying E você não gostava? Não, eu ficava muito chateado Muito chateado Aí eu cheguei pra professora Eu falei, professora Faz o seguinte Quando você for falar meu nome Fala só Jonas Vilar Só Jonas Porque esse Micharlane Foi o bendito do meu pai Que queria colocar o meu nome de Micharlane Minha mãe brigou Não, que nome esquisito Ele leu um livro Não sei que livro é esse E aí minha mãe falou Vamos colocar de Jonas E aí, graças a Deus Minha mãe não venceu Mas ficou os dois nomes E eu escolhi o Jonas E hoje Jonas Vilar É sucesso Não gosto Sucesso Pegou o nome Jonas Vilar Graças a Deus A galera gosta do Jonas Vilar E a expectativa da galera é grande E vem novidade no palco? Já, já Tem novidade aí A gente vai cantar músicas inéditas Vai ser uma benção Tenho certeza que o pessoal vai Vai gostar muito Vamos cantar tudo aí hoje E claro Eu e a Bruna Vai estar aqui no estúdio Dançando Curtindo muito Canto pela Paz Não é mesmo, Bruna? É isso aí É isso mesmo Vamos lá Vamos ficar por dentro Curta aí Vamos ver o trechinho Da apresentação Então no Jonas Vilar No Canto pela Paz 2019 E agora Pela primeira vez No Canto pela Paz Nós recebemos Com muita alegria Um representante Da música Sertaneja Cristã Com você Jonas Vilar Fala pra quem tá do teu lado Tá na hora De tirar o pé do chão De cantar De pular Você tem liberdade No Espírito Santo Pra fazer isso Amém? Simbora Vambora Calma da mão Vem Canto pela Paz 2019 Deixa Deus te usar Meu filho Joga pra cima Joga pra cima Se a noite fria Cair sobre mim E no deserto Eu me encontrar Meio de cercado Por egípcios E por faraó Quero ouvir vocês Sendo impedir Sendo impedido Sendo impedido Sendo impedido De prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo Chama essa unção de alegria pra você Sei que o teu fogo Cairá sobre mim E me levará E me levará E me levará E me levará Em te confiar E me levará Em te confiar Faz uma festa pra Jesus Então eu tirei E eu passarei Pular e dançando Em sua presença Então eu tirei Então eu tirei E eu passarei Pular e dançando Quem é que tem saúde Bora levantar Poeira Por isso eu pulo 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 Tira o pé 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 Por isso eu danço 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 Na presença do rei Grita Tira o pé Tira o pé Por isso eu grito 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 Por isso Corro 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 Atenção Palma da mão São Paulo Palma da mão Mãozinha pra cima Então eu tirei Eu passarei Então eu tirei Então eu tirei O o o o o Abra cima Eu passarei Em sua presença Senhor Vai barulho Santo Aê Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino Atenção Tira o pé Do céu Vem O meu tesouro Tá guardado No céu Prata ouro Dessa terra Qual que Deus tem Pra me dar Laranhar Eu busco as coisas Que vêm do alto céu Aqui na terra O que eu tenho Pra me dar Aqui tudo passa Aqui tudo passa Não se preocupe O que comer amanhã Deus prometeu que nada vai te faltar Não se preocupe O que investir Levanta o dedinho lá em cima São Paulo Dedinho lá em cima Tudo proverá Primeiro reino Primeiro reino Assim vai Vem no dia Primeiro reino Primeiro reino de Deus Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino de Deus Primeiro reino Primeiro, primeiro reino de Deus Quem vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar, leva a mão Dá um grito aí O meu tesouro tá guardado O tesouro dessa terra não tem comparação Com o que Deus tem pra Eu busco as coisas que vêm do ao céu Aqui na terra o que eu tenho lá não pode viver E aqui o quê? Aqui tudo passa, aqui tudo passa Não se preocupe com o que comer amanhã Deus prometeu que nada vai te faltar Não se preocupe com o que vestir O Deus que serviu Tudo proverá Primeiro reino Levanta o dedo pra cima aí Primeiro reino de Deus Primeiro reino Vem comigo Primeiro reino de Deus Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino Primeiro reino de Deus Primeiro reino Primeiro reino de Deus Só quem tá feliz Levanta a mão E dá um grito aí Primeiro reino de Deus Foi barulho aí Foi barulho aí Foi barulho aí O medo me cercou Nem quis me acordar Mas então eu Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui E o quê? O medo ele acalmou O medo refrigir O medo refrigir E quando ele ordenou O mar obedecer Caio meu filho Faz uma festa Não temo mais uma Pois vim que está minha fé Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Como é que é? O medo se eu não me clamarei Ele me guardará Quem é guardado por Jesus Levanta a mãozinha assim Quem é guardado por Jesus Dá um tchauzinho Eita! Agora é pra vocês Palma da mão O vento balançou Pelo barco em alto mar O medo me cercou E quem se achou Mas então eu falei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui E o vento ele acalmou E o medo me perdeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Mãozinha pra cima, São Paulo Não temo mais um Canto pela paz Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome clamarei Ele me guardará Pergunta pra quem tá Do teu lado aí Jesus tá no teu barco Pergunta aí Jesus tá no teu barco Então joga essa mãozinha Pra cima, lá em cima, né, irmão? Bate na palma da mão Faz uma festa pra Jesus Canto pela paz 2019 Vai! 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 Não temo mais um mar No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me enxergar Se o medo me enxergar Se o medo soprar Seu nome clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Vocês estão preparados? Quem já tá preparado aí? Eu vou contar até três Vamos tirar o pé do chão aqui Um, dois, três Um, dois, três Tira o pé Tira o pé Tira o pé do chão, meu irmão Tira o pé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas Deus quer te ver sorrindo Levanta essa mão que vem adorar o Senhor Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida Fale com Deus Ele vai... Ele vai... Você aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé E do princípio ao fim Em todos os teus Levanta essas duas mãos pro céu, São Paulo Canta você, vai Ainda se vier Noites trazem zoeiras A cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Não dá aquele sorriso Mais lindo do mundo Levantando a mão pra cima, Senhor Lá, 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 Lá Seja qual for o seu problema Fale com você, vai Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor, meu irmão Após a dor Tem alegria E Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para mim O teu sofrimento É Ele o autor da fé E do princípio ao fim Em todos os teus tormentos Joga a sua mão pra cima Quem tem vida Canta Ainda se vier A cruz pesada for O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Ainda se vier Noites Vai que eu tô pela paz É vocês agora, vai O mundo É vocês, é vocês Mas Deus Sacode a mão de quem tá do lado Sacode, sacode Diga pra Ele assim, ó Ainda Ainda se vier Ainda se vier Ainda se vier Cristo estará contigo O mundo Fazer Mas Deus te quer Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Oh, 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 oh Aplauda Jesus Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Mais uma Mais uma Carro de fogo Mais uma Eu vou embora Oh, 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 oh Andar de carro de fogo Como Ele asando Eu vou, eu vou, eu vou Oh, oh, oh Mora na cidade santa Que o Senhor preparou Escuta aqui Não adianta ter Camaro amarelo Dói de raro E fiorino Pois se morrer sem Cristo Você vai pro precipício Nem jate avião Nem carro pancadão Vai te dar o direito De ganhar Não adianta ter Camaro Dói de raro E fiorino Pois se morrer sem Cristo Você vai pro precipício Nem jate avião Nem carro pancadão Vai te dar o direito Assim do rote Oh, oh, oh Oh, oh, oh Andar de carro de fogo Como Ele asando Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Oh, oh Mora na cidade santa Que o Senhor preparou Quem vai morar na cidade santa Aqui no canto pela pós Dá um grito Aê Solta esse pé Ah, meu filho Solta aí Não adianta ter Camaro amarelo Dói de raro E fiorino Pois se morrer sem Cristo Nem jate avião Nem carro pancadão Vai te dar o direito De ganhar Não adianta ter Camaro Dói de raro Tem violino Pois se morrer sem Cristo Você vai pro preço Nem jate avião Nem carro pancadão Vai te dar Levanta a mãozinha vai em cima Assim, ó Oh, oh, oh Andar de carro de fogo como Elias, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, oh, 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 mora na cidade santa que o Senhor preparou, bate na palma da mão, joga pra cima, dá uma glória a Deus, aê, vem, vem. E no próximo Super Feliz, mais do que rolou no Canto Pela Paz 2019, entrevistas e apresentações de Fernandinho e Raquel Santiago, imperdível, Super Feliz!